Vamos acompanhar imagens ao vivo agora. Barack Obama acaba de chegar, entrou no Teatro Municipal e vai começar então o seu discurso ao povo brasileiro. Essas imagens são imagens ao vivo, direto do Rio de Janeiro, do Teatro Municipal. Olha aí, ó, ele falando obrigado. Ele teve aí e ensaiou algumas palavras. Bom dia, obrigado, um saúde na hora do brinde, no almoço ontem no Itamaraty. Sempre muito simpático, sorridente. Nós vamos acompanhar a tradução simultânea do discurso de Barack Obama. Alô, cidade maravilhosa. Boa tarde, todo o povo brasileiro. Desde o momento em que chegamos, o povo dessa nação nos mostrou carinhosamente a minha família, a generosidade do espírito brasileiro. Obrigada. E eu quero agradecer especialmente a todos vocês por estarem aqui, pois me disseram que o Vasco está jogando hoje. Obrigada. 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 Obrigado.